O Jornal Banqueta está no ar e esses são os destaques da edição de hoje. Dupla sertaneja formada por irmãos cegos lança o primeiro álbum. Morador do bairro Cristais reclama do atendimento da UPA do bairro Oswaldo Barbosa Pena. E ainda, Vila Nova apresenta parte do novo elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro. Veja agora no Jornal Banqueta. Nesta segunda-feira, o Vila Nova apresentou parte do seu novo elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão aposta em nomes de destaque para fortalecer ainda mais o time. 21 de maio é a estreia do Vila Nova na Série D do Campeonato Brasileiro. E o time está apostando em novas contratações em busca de melhores resultados. Nesta segunda-feira, o Leão do Bonfim apresentou parte do seu novo elenco no Castor Cifuentes. Nós fizemos uma análise agora do perfil dos jogadores para a nova competição que a gente vai disputar, que é o novo perfil de competição, que é o Brasileiro da Série D. É um perfil de jogadores mais aguerridos. É uma fase primeira que é de classificação, que vai ser um chaveamento. E depois, se Deus quiser, a gente passar nessa primeira fase, vai ser turno e retorno no mata-mata. Então, a gente precisava de um perfil de jogadores mais com a característica da competição e com a característica aqui do clube, de raça, de dedicação, é o que a gente vai precisar. O Vila 9 está em fase de negociações para trazer novos nomes, mas alguns jogadores do clube tiveram contrato renovado. Do grupo que disputou o Campeonato Mineiro, permanecem o goleiro Renan Rinaldi, os zagueiros França, Lula e Otávio, e os volantes Paulo Vitor, Jonathan e Luiz Mário. Se juntaram a eles os atletas da categoria de base, Sávio e Luiz Felipe, além de Richard, que volta de empréstimo do Araxá. O clube negocia a permanência do goleiro Fernando Henrique e a contratação do atacante nova-alimense Leonardo, revelado pelo Vila Nova e com passagens pelo Flamengo, Curitiba e Atlético Mineiro. E para disputar o brasileiro, foram contratados, até o momento, cinco novos jogadores. Trouxemos o Bruno Moreno, que é um meia, que estava no Uberlândia. Estamos trazendo novamente, que já esteve aqui, o Marcelo Tchê, que é um lateral direito. Contratamos também o Nequinho, um lateral direito, que estava no Sertãozinho. Estamos trazendo novamente também o zagueiro Morisco, ele estava no craque de Goiás. E estamos trazendo um atacante chamado Lionel, que estava no Cascavel do Paraná. O meia Bruno Moreno, de 31 anos, é o nome de destaque das novas contratações do Vila Nova. Pela experiência dele, por ter sido base do São Paulo, ter passado Boa Vista, Tricordiano, também pela experiência, de 31 anos de idade, ele fez um bom campeonato mineiro também pelo Uberlândia. Até o momento, o Bruno Moreno a gente pode colocar como sendo um jogador de destaque. O Vila é a primeira vez, mas já conheço o clube de jogar contra. Acho que temos tudo para fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, conquistar o acesso para a Série C. O técnico Ito Roque também permanece no comando do time e está confiante com o novo elenco. A expectativa é boa, né? É boa da gente fazer uma boa intertemporada, né? Iniciar bem os trabalhos, depois iniciar bem a competição e sempre ir no passo a passo, mas sempre pensando no nosso objetivo, né? Que é o conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Acaba no próximo dia 28 o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O contribuinte, que ganhou mais de R$ 2.197,00 por mês no ano passado, incluindo o 13º salário, tem mais uma semana para acertar as contas. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. Morador do bairro Cristais reclama do atendimento da UPA, localizado no bairro Oswaldo Barbosa Pena. A principal queixa é o descaso com os pacientes que não se enquadram na classificação de risco. Eu vim fazer uma consulta aqui com o médico, fiquei de sete horas até onze e meia. Eles me deram uma cor azul lá e nunca me atendia. Chegou pessoas com outros problemas na minha frente, foi passando, passando. Quando foi onze e meia, eu já estava começando a passar mal, né? Querendo correr para o banheiro, eu fui embora e ainda saí invocado. Falei com a moça duas vezes, você não mudou meu papel de lugar, não está atendendo eu? Ela falou, seu negócio é azul, seu caso não é de urgência, não, você tem que se aguardar aí. Eu acho que se a gente chegou aqui, a gente não está brincando de ser doente, né? A gente vem de sair de casa passando mal, a gente quer ser atendido para comprar um remédio mais ou menos certo. Se eu chegar lá e pedir um farmacêutico com remédio qualquer lá para a barriga, vai me empurrar uma opção de remédio lá e eu vou ficar sendo medicado sem acompanhamento de médico, né? Se eu ficar pior, aí depois a gente vai pagar com a saúde da gente, né? A prefeitura informou que o senhor Elísio Gomes foi atendido na UPA no dia 13 de abril. Ao passar pela triagem, o seu caso foi identificado pela enfermeira como classificação azul, ou seja, sem urgência e sem alterações dos sinais vitais. Segundo o órgão, a indicação de atendimento para queixas crônicas é na UBS ou encaminhamento para um especialista. Ainda em nota, esclareceram que ao ser chamado para consulta, o senhor Elísio já não estava mais aguardando o atendimento. No próximo bloco, dupla sertaneja Diego Henrique e Reginaldo lançam o primeiro álbum. Os principais acontecimentos de Nova Lima e região em debate. Banqueta em Foco. Nova temporada. Sob o comando de Fred Sartre, toda semana três convidados vão a fundo no tema discutido. Esta semana receberemos os vereadores Álvaro Azevedo e Tiago Tito. E o secretário de Habitação, Oswaldo Lara, para debater o tema Habitação. Banqueta em Foco. Toda quarta, oito da noite. Aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. Apoio, bom retiro em empreendimentos e participações. Construindo com qualidade e segurança. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, alteraram o decreto que regulamenta o programa de cotas de universidades federais de educação superior. A alteração é para incluir pessoas com deficiência na lista de estudantes que têm direito à reserva de vagas nessas instituições. O programa de cotas já contemplava estudantes de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Terça-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Música Os irmãos Diego Henrique e Reginaldo sempre foram amantes da música sertaneja. E a perda da visão nunca impediu da dupla correr atrás do sonho de seguir a carreira musical. E o esforço deu resultado. A dupla lança ainda neste mês o primeiro álbum, Só Se o Álcool Acabar. A paixão pela música uniu os irmãos Diego Henrique e Reginaldo. Há dois anos eles se reuniram e se tornaram uma dupla sertaneja. Apesar das dificuldades, eles já têm reunido fãs na cidade. Música A família dos cantores é de Barretos de Alvinópolis, interior de Minas. Há dois anos os irmãos se mudaram para Nova Lima, onde parte da família vive. Nossa família já morava aqui. Tinha minha irmã que já morava aqui tem uns 15 anos. O meu irmão morava aqui tem uns 10 anos. E a gente morava no interior só eu, meu irmão Reginaldo, meu irmão José Antônio e minha mãe. E a nossa família já estava tudo aqui. E a gente decidiu, está todo mundo lá, vamos correr em busca do nosso sonho na cidade grande que a gente veio do interior, Barretos de Alvinópolis. Resolvemos vir para cá tem três anos. Estamos aqui, graças a Deus, bem aceito. Todos os lugares onde a gente passa em Nova Lima, o pessoal acolhe a gente bem demais. Só temos que agradecer ao povo novo-alimense por tanto apoio com a dupla Diego Henrique e Reginaldo. A entrada da cidade, inclusive, foi o palco do primeiro clipe da dupla. A canção Amor Covarde foi o primeiro sucesso dos artistas. Esse clipe a gente lançou em 2015, Amor Covarde. Está no YouTube, a galera que quiser assistir Diego Henrique e Reginaldo, Amor Covarde. Foi a nossa primeira música de trabalho que a gente gravou junto. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu gravar o nosso primeiro CD. Está com 10 faixas, tem duas participações especiais para a gente. Só temos que agradecer a Deus mesmo por tudo que está acontecendo na nossa carreira. A dupla sertaneja tem como padrinho o cantor Eduardo Costa. Grande inspiração para os irmãos. Os músicos já até fizeram uma participação especial no show do Ídolo Sertanejo. Além de padrinho, um ídolo para a gente, realizou um sonho para a gente conhecê-lo. Através dele, conhecemos a sobrinha dele, um outro parceiro dele, Ronan Solo. Gravamos com eles e a gente foi uma felicidade enorme para a gente. Os dois nasceram sem problemas de visão, mas devido a um deslocamento de retina, acabaram se tornando cegos. Deficiência que também afetou mais três irmãos da família. Apesar das dificuldades de locomoção e do início difícil, o amor pela música falou mais forte. No início foi uma barra para aceitar, igual o primeiro foi o Diego mesmo, que teve a baixa visão, a deficiência. Eu trabalhava, aí eu comprei um violão para ele, acho que tinha uns 13 anos e começou a aprender. Eu peguei o violão mesmo como incentivo para ele e nem pensei que ia dar em alguma coisa. Graças a Deus não deu para desanimar, no princípio foi fácil não, mas hoje somos felizes, levam a vida normal. Até melhor do que muita gente, mas estamos aí. A canção As Mueques Está Pedindo integra o álbum com mais nove canções de autoria própria. O álbum vai do sertanejo de raiz ao romântico. O lançamento do trabalho acontece neste sábado. A gente quer até convidar o povo para poder estar participando com a gente. Vai ser nesse próximo sábado, agora dia 29, lá na nossa terra, Natal Vinópolis. A gente deixa aí um recadinho para todo mundo comparecer lá e adquirir o CD em primeira mão. E temos também a nossa página lá no Facebook, Diego Henrique Reginaldo. Se quiser acompanhar a gente ou comprar o CD da gente pela página também, tranquilo, gente. E o contato para o show? O contato para o show é 995701487. Fala com o Roberto. Fala com nada, as mulheres que vêem a gente. Tá tudo diferente, tudo bagunçado. As mulheres que estão pedindo, agora o mundo tá virado. Eu não tô nem aí, eu quero mais aproveitar. Eu vou curtir a vida antes do mundo acabar. Tudo diferente, tudo bagunçado. As mulheres que estão pedindo, agora o mundo tá virado. Eu não tô nem aí, eu quero mais aproveitar. Eu vou curtir a vida antes do mundo acabar. O Jornal Banqueta termina aqui Para quem quiser rever, as matérias estão disponíveis em nosso canal no Youtube E as novidades da TV você encontra na página no Facebook Fique agora com a reprise do programa Banqueta Esporte Obrigada pela companhia e até a próxima edição Legenda Adriana Zanotto